Não é por acaso que você chegou até aqui. E pra te mostrar que não existe acaso, que você entrou em ressonância com a vibração desse treinamento, eu vou te mostrar um pouquinho do que são as cinco partes. E olha só, não é apenas eu que estou falando. Você sabe o que é verbo? Seu DNA, neste caso, recebe a informação das palavras, das imagens, do pensamento e transmite para todas as nossas células e moléculas do corpo, que passam a ser comandadas de acordo com o novo padrão emitido. Se você não está me entendendo, eu vou dar um exemplo. Eu sou um sucesso. Eu sou próspero. É isso que eu estou falando. Ou então, quando você usa o poder para amaldiçoar a tua vida. Eu não consigo. Isso não é pra mim. Eu não sou bom o bastante. Eu sou horroroso mesmo. E se eu pudesse dar um nome a isso tudo, eu chamaria de reprogramação biológica, ao invés de mental ou até de DNA. Pois é isso que fazemos com as nossas técnicas. É isso que o meu curso ensina e é por isso que proporciona resultados de tanto sucesso, tão rápido. Você não aprende simplesmente a cocriar. Você aprende a mudar a química do teu cérebro. A descocriar. Desconstruir tudo o que aprendeu como verdade uma vida inteira que estava errada. Frequências de contração. Lembra que falamos sobre culpa, depressão, julgamento, vitimização? Todas essas frequências, todas essas emoções, quando você vibra, quando você sente, quando você emocionaliza qualquer uma dessas frequências de contração. Então, você está contraindo, você está regredindo, você está evoluindo. Aqui está a prova disso. E aqui no meio, são as frequências neutras. É a nossa neutralidade, nossa zona de conforto. Também vamos falar sobre isso. E acima, então, as frequências de expansão, quando realmente iniciamos o fluxo do universo. Onde passamos a cocriar com sentimentos nossos sonhos e tudo começa a dar certo. Um exemplo bem fácil e simples para você entender aqui, quando você está em contração, você só cria mais o mesmo. Então, se você vibra na culpa, ou então na depressão, no julgamento, no xingamento, na vitimização. Lembram do campo eletromagnético? O que acontece? Tudo aquilo que você vibra está retornando para você. Perceba uma frequência de contração. Uma frequência de culpa, por exemplo, ou então de vitimização. Ou então de escassez. Escassez está aqui, na frequência de 50 Hz. Então, eu estou emanando escassez e só pode voltar cientificamente e matematicamente mais eventos, pessoas, atos e acontecimentos que me façam materializar e sentir escassez. E você? O que você está fazendo para mudar a sua realidade? Qual o preço que você está pagando por viver assim? Você está bloqueado, você se tornou invisível para as oportunidades, invisível para a riqueza, para a abundância, porque você não vibra, não tem campo vibracional, não está na frequência correta. Eu chamo isso de ignorância inconsciente. No meu caso, além de ignorante, inconsciente, eu chamava de culpa. A minha dor me ensinou a ser quem sou hoje. Também me mostrou que eu precisava levar esse conhecimento que eu havia desvendado. E ensinar para o maior número de pessoas possíveis. Ensinar o código da cocriação da nova realidade, que nunca antes no mundo foi revelado. A fórmula que força o universo a manifestar e liberar o campo de pensar e de criar. No holococriação, eu revelei tudo isso que hoje liberta milhares de pessoas dos seus problemas. Através de um método cientificamente comprovado, de uma técnica 100% eficaz, capaz de desbloquear o campo energético emocional e aumentar a frequência vibracional, eliminando as suas crenças, os seus sabotadores e direcionando a sua vida para o caminho dos seus sonhos. Essa fórmula não está no mental, ela está no sentir. Precisa mudar a química do teu cérebro, abrir espaço para uma nova consciência, criar a sua nova assinatura vibracional, que irá emitir novas ondas de informação para o universo, com a intenção exata do que você conscientemente agora deseja. Porém, o holococriação não é para todo mundo. Se você espera encontrar uma fórmula mágica que acabe milagrosamente com todos os seus problemas, com certeza este não é o seu lugar. Mas se você estiver realmente de saco cheio, de testar teorias, de buscar respostas para o incompreensível e estiver disposto a mudar, a abrir a sua mente para um novo caminho, então você já é um holococriador. São mais de 200 horas de aulas gravadas e os meus alunos têm acesso à plataforma do curso por um ano, podendo desfrutar de tudo isso 24 horas por dia. E lá você aprende definitivamente como entrar em ressonância vibracional com todos os seus sonhos, seu projeto de vida, seus objetivos e metas do universo. As minhas experiências de vida vão dar todo o suporte necessário para que você possa controlar a sua mente, acessar esse poder interior e aumentar o seu nível de consciência, passando por cima de qualquer situação ruim que você esteja vivendo. Eu só ensino nesse treinamento o que eu apliquei na minha vida. Eu nem teria como ensinar outra coisa, por isso eu fiz questão de entregar o que existe de melhor no mundo. Eu fui treinada por Amit Goswami, o cientista astro do filme Quem Somos Nós. Me formei em multiplicadora do ativismo quântico, sou aluna da Universidade Tony Robbins, estudei com Joy Vitale, Joy Dispenza, com o físico Jean-Pierre Garnier, tenho formações com Bob Proctor, participei de workshops e seminários com Bruce Lipton, Greg Braden, dividi o palco e também fui treinada por Fred Alan Rolf, o famoso Dr. Quantum. E também participei de congressos com Deepak Chopra, além de centenas de outras formações, como também atuo como terapeuta vibracional quântica, que me permitiu criar o modelo Olives Quantum Hertz de reprogramação avançada e acelerada da mente. Nas primeiras três semanas do Oloco Criação, durante 21 dias, nós vamos trabalhar com a desprogramação da mente, desinstalar os programas, através da remoção e limpeza profunda de memórias inconscientes, o desbloqueio das tuas crenças, através da frequência do universo, a tua frequência divina de origem. E quando você sai desse padrão de vitimização, após 21 dias limpando, 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 você vai para o segundo ciclo. Nesse ciclo, você se torna um co-criador, você já não é mais vítima. Aqui nós vamos reprogramar a tua mente. Faremos uma reprogramação profunda de toda a sua vida, aumentando o seu poder de conquista de metas específicas, através da frequência do milagre, do amor, da alegria, da harmonia, da aceitação. Nós vamos reprogramar a sua mente e sua vida para uma nova realidade. Aqui nós vamos iniciar a preparação da sua mente para a vida dos teus sonhos. E aí existe um novo ciclo. O ciclo da programação de uma nova vida. Aqui você se torna o dono da sua vida. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade para a sua vida, em todas as áreas, acessando a frequência da co-criação de uma nova realidade. Você vai programar a sua mente e o seu cérebro, também as suas emoções, para conquistar tudo o que você deseja. Aqui você programa conscientemente os teus desejos, como abundância, riqueza, felicidade, harmonia, porque agora você está consciente de quem você é e do que você quer de verdade. Então eu comprei o curso, a loco-criação, comecei a fazer, fiquei encantada e comprei também para o meu namorado de presente de Natal. Essa vibração positiva dela, a certeza que ela passa, que realmente a minha vida ia ser diferente. Aplicando a técnica Hertz, eu consegui controlar a minha ansiedade. Eu era muito ansiosa. Eu tomava calmantes, eu tomava antidepressivos. E as coisas começaram a clarear e rápido. Para mim foi muito rápido essa coisa financeira, porque eu sempre falava que eu e o dinheiro eram feitos um para o outro, há muito tempo atrás. E nesse meio do caminho, travou. E daí eu fazendo os negócios dela, já em dois, três meses, minha clínica começou a melhorar de novo. Mais dois, três meses eu comprei minha BMW. Mais dois, três meses vendi a uma outra clínica, que eu estava para vender já, já estava engatilhado. Aí as coisas começaram a acontecer. Abri uma empresa de produtos ozonizados, que eu importo da Europa. E começou esse fluxo de energia, de abundância, de prosperidade, de dinheiro, vim galopando e rápido. E às vezes a gente viajava duas, três vezes por ano. E a gente agora, às vezes, está viajando quase todo mês. O que ela falava nas lives, nos vídeos, etc., me ajudaram muito, me tiraram do buraco, me ajudaram com dívidas, me ajudaram tudo quanto é tipo de coisa, sair da depressão. A minha vida tem se transformado de dentro para fora. E era o que eu mais pedia. Eu já consegui muitas vitórias, pagamentos de dívidas. Então, coisas incríveis aconteceram na minha vida. E aí eu realmente comecei a acreditar que seria possível. E que eu podia ter tudo de novo. E que mesmo depois de tantos anos, eu podia voltar a sonhar. Demais, né? Lindo, maravilhoso. Olha só, o primeiro episódio vai ao ar nessa segunda-feira. E para você assistir os cinco episódios, assistir todo o Holocine, basta você estar inscrito. Porque essa, de fato, é a última oportunidade que você tem de mudar a tua vida, mudar a tua vibração, com um passo a passo simples, fácil, onde você compreende que você só precisa saber aquilo que tem que ser feito. Demais, né? Essa oportunidade, principalmente nesse momento que estamos vivendo, de você perceber que você tem o poder. Então, se inscreva no botão que vai aparecer aqui no meio da tela. e aí